Muito bem, agora vamos então analisar aqui a página que está sendo incluída aqui no layout unit, aqui do centro desse nosso layout principal, ok? Então por exemplo aqui nós temos a página banco, essa página banco ela está localizada aqui na pasta cadastros e tem aqui o banco.xhtml Bom, nós temos aqui primeiramente um toolbar, neste toolbar nós temos um toolbar group que está alinhado à esquerda, onde nós temos aqui um command button, o título é novo, o ícone é um sinal de mais, onde nós temos aqui este botão ele vai atualizar o form banco, panel grid banco, que no caso é este cara este cara aqui, ele está dentro aqui do form banco, panel grid banco, ok? O action listener desse botão é o banco controller.incluir, ok? Eu vou aqui fechar estas outras classes e vou abrir aqui então o banco controller. Essa classe ela está aqui dentro do pacote com .t2tirp.controller.cadastros, ok? Então nós temos aqui um banco controller, tá? É um managed bin, onde nós temos aqui o método incluir, tá? Então aqui o método incluir, ele apenas define aqui o objeto banco selecionado, tá? Ele instancia esse objeto banco selecionado, então ele cria um novo banco, ok? Ele vai criar aqui um objeto banco selecionado com nenhum atributo definido, tá? E ao completar, né, essa tarefa aqui do action listener, né, desse botão, desse command button, será aberto o dialog banco, que no caso é este cara aqui, ó, dialog banco, ok? Então aqui, quando o usuário clica nesse botão de mais, tá? Ele vai abrir aqui um dialog banco, né, para incluir ou alterar os dados de um determinado banco, tá? No caso aqui ele vai incluir, ok? Eu vou cancelar aqui. Temos aqui também um outro botão dentro desse toolbar, que no caso é o botão detalhes, ok? Ele vai atualizar o form banco, panel grid banco, da mesma forma que o botão incluir, tá? O ícone é uma lupa. Hoje nós temos aqui uma lupa, tá? Ao completar o procedimento aqui desse botão, ele vai também mostrar esse dialog banco, ok? Só que desta vez, no caso aqui o usuário vai selecionar um item, clicar nesse botão para visualizar os detalhes e ele já vai abrir aqui esse dialog com os dados do banco que foi selecionado, ok? Aqui está E essa definição, no caso a definição do banco que está sendo selecionado está aqui no data table, tá? Nós vamos ver posteriormente Temos aqui um outro botão que no caso é o botão de excluir onde nós temos aqui um ícone trash que é esta lixeira que nós estamos visualizando aqui onde será executado aliás, o que será atualizado é o data table banco ok? No caso é esse cara aqui é o data table onde está sendo mostrado ali os dados dos bancos ok? O action listener dele é o banco controller ponto excluir processa tá? Então aqui dentro do banco controller nós temos aqui o método excluir processa O que vai ser executado nesse método? Nós verificamos se o banco selecionado é igual a nulo ou o banco selecionado o id do banco selecionado é igual a nulo, tá? Se for igual a nulo o que é feito? Nós informamos uma mensagem para o usuário em um registro selecionado então vamos aqui fazer um teste eu vou remover a seleção deste item isso é feito segurando a tecla control e pressionando no item que você deseja tirar a seleção então se eu clicar aqui neste item e confirmar ele vai aparecer aqui a mensagem para a gente de nenhum registro selecionado ok? Então a gente verificou que nenhum registro foi selecionado então não é possível realizar essa exclusão ok? Caso contrário caso esteja algum item selecionado certo? Ele vai pegar esse banco tá? No caso aqui ele vai instanciar a classe banco DAO tá? Cria aqui um objeto DAO ok? E dentro do construtor né? O construtor dessa classe banco DAO recebe um EntityManager como parâmetro e nós vamos buscar esse EntityManager lá do FacesContextUltil ok? E logo depois eu chamo o método excluir aqui do banco DAO passando como parâmetro o banco selecionado ok? E após esse procedimento é mostrada uma mensagem para o usuário ok? caso ocorra alguma exceção durante a execução desses procedimentos será emitida aqui uma mensagem para o usuário de que ocorreu um erro ao excluir o registro ok? Bom, então aqui nós temos esse toolbar tá? Com esses três botões então com esses três botões será possível incluir um novo registro visualizar os detalhes de um registro e dentro dessa tela de detalhe o usuário poderá realizar as alterações e também excluir um registro selecionado ok? Logo depois nós temos aqui o DataTableBanco certo? Temos aqui o DataTableBanco que é esse cara aqui ok? Bom, para esse DataTable nós definimos aqui alguns atributos o ID o atributo var o value dele no caso o BancoController.bancos ok? Então aqui em BancoController nós temos aqui o atributo bancos que é um DataModel de banco ok? Definimos que será mostrado um Paginator tá? Então nós temos aqui uma paginação nesta grid o número de colunas padrão é 10 tá? Então sempre que o usuário abrir a aplicação vai ser mostrado 10 registros em cada página ok? Então aqui na primeira página eram mostrados 10 registros na segunda página 10 registros Nós podemos definir aqui um template host per page template foi definido aqui 5, 10, 15 e 20 tá? Então isso é mostrado aqui o usuário pode selecionar quantos registros ele deseja que seja visualizado aqui na página ok? Definimos aqui o atributo selection tá? Quando nós definimos esse atributo selection nós definimos que a grid ela pode ser pode ser selecionada tá? Pode ser selecionado um item dessa grid e no caso aqui a forma de seleção o modo de seleção é do tipo single ok? e o atributo whokey tá definido como b.id tá? Então o id do banco que vai identificar esse registro que foi selecionado ok? Então aqui em banco controller nós temos o atributo banco selecionado ok? E temos seus respectivos get e set tá? Esse cara aí ele é selecionado automaticamente aqui pelo pelo componente datatable tá? Do prime faces por isso que nós definimos aqui esses atributos selection selection mode e o whokey tá? Então ao selecionar quando o usuário seleciona aqui um item da lista ele já define lá no nosso controller tá? Esse cara aqui ó o atributo banco selecionado tá? Então esse componente datatable ele já faz isso automaticamente certo? definimos aqui as colunas tá? As colunas código nome e url ok? Então esse aqui é o nosso componente datatable é temos aqui um form que no caso é um confirm dialog esse confirm dialog ele vai ser mostrado quando o usuário clicar aqui nesse botão de exclusão então será necessário realizar uma confirmação o usuário vai ter que confirmar aquela ação antes da mesma ser executada é do tipo global ele vai mostrar aqui um efeito ao ser mostrado essa janela esse dialog ele vai mostrar um efeito fade ok? Então aqui vocês podem perceber que ele tem um efeito aqui ao ser mostrado essa tela e o efeito ao ser fechado é o explode ok? e para esse cara nós temos aqui dois command buttons que é o command button sim e o command button não ok? foram definidos aqui alguns ícones tá? no caso aqui um check para o sim e um x para o não e temos aqui também um exclamação aqui no texto de confirma exclusão ok? e esse cara aqui ele é chamado aqui por esse botão excluir tá? então dentro desse command button nós colocamos incluímos aqui um atributo aliás um componente confirm tá? que vai chamar automaticamente esse esse cara aqui ok? bom e logo aqui abaixo nós temos o dialog tá? onde é mostrado os detalhes de um determinado banco aqui por exemplo tá? então nós temos esse dialog ele por padrão a visibilidade dele é falsa né? ele não é visível por padrão tá? então por isso que quando nós clicamos aqui tanto no botão novo quanto no botão detalhes nós mostramos né? ou seja nós definimos a propriedade visible desse cara aqui como true né? do dialog banco ok? aqui nesse dialog nós temos o atributo header tá? aqui no caso a inclusão alteração de banco with get var no caso dialog banco ele essa janela vai ser do tipo modal vai mostrar um efeito né? um efeito ao ser mostrado ao ser fechado também terá um efeito no caso o slide ok? ele vai aqui no caso para a esquerda e ao mostrar ele também tem um efeito aqui de explode tá? ele pode ser redimensionado temos aqui uma largura padrão que no caso 800 pixels e ele vai ser no caso o append to ele vai ser lado para o body tá? no caso aqui isso foi necessário pois nós estamos incluindo esse cara aqui né? nós estamos usando lá o include desse cara aqui dentro da página index tá? então nós temos aqui a página banco.xhtml sendo incluída dentro da página index tá? então para que não perdesse aqui os links lá para o javascript por exemplo o css que é utilizado aqui por essa página não perdesse ao ser incluído né? dentro ali do index nós precisamos utilizar esse atributo append to ok? bom então nós temos aqui um form dentro desse dialog e temos um panel grid tá? esse panel grid nós temos definido aqui três colunas ok? primeiramente tem um output label no caso vai ser o código vamos abrir aqui essa janela esse output label código ok? temos um input text que no caso é esse input text aqui onde o usuário vai informar o código do banco tá? o value dele banco controller ponto banco selecionado ponto código ele é do tipo requerido tá? esse campo ele é requerido e a mensagem o requer de message é necessário informar o código ok? logo aqui abaixo nós incluímos um message tá? então se eu não informar aqui por exemplo o código e clicar em alterar opa informou que o registro foi alterado com sucesso tá? mas na verdade não era pra ter sido alterado vou clicar em alterar novamente bom está ocorrendo aqui algum problema tá? vou tentar aqui incluir agora sim aqui no incluir ele funcionou tá? nós temos que verificar isso aí posteriormente porque que ocorreu aquele problema lá alterar tá? então por exemplo se o usuário não informar o código do banco será informada aqui essa mensagem para o usuário dizendo que é necessário esse atributo ok? da mesma forma aqui para o nome temos aqui temos aqui o nome do banco a URL nós não temos uma mensagem de obrigatoriedade desse campo ok? temos aqui os botões incluir alterar e cancelar mas como vocês podem perceber somente algum dois desses botões são visualizados tá? o incluir quando o usuário vai incluir o novo banco e o alterar quando o usuário selecionou aqui um registro e vai visualizar os dados desse registro tá? então nós temos aqui o botão alterar tá? temos aqui o atributo render tá? ele vai ser renderizado o incluir quando o ID do banco selecionado for igual a nulo o action listener incluir processa tá? então aqui no incluir processa nós buscamos instanciamos um banco DAO tá? chamamos o método do salvar do desse DAO passando como parâmetro banco selecionado e emitimos uma mensagem para o usuário caso ocorra alguma exceção é emitida aqui uma mensagem também para o usuário ok? ele vai atualizar o form 1 data table banco tá? e também o panel grid banco então ele vai atualizar esse cara aqui opa temos aqui temos aqui o data table que será atualizado e também o panel grid banco ok? bom da mesma forma o botão alterar tá? ele vai ser renderizado se o ID do banco selecionado for diferente de nulo os outros procedimentos serão os mesmos ok? temos aqui também o atributo on complete tá? que caso não ocorra nenhum erro de validação tá? no caso aqui nenhum erro de validação dos campos do usuário ele vai esconder né? ele vai fechar esse dialog banco ok? e o command button cancelar ele vai apenas fechar esse dialog banco ok? bom então essa é a página que nós temos né? que nós desenvolvemos aqui inicialmente para o cadastro de banco ok? e provavelmente será utilizado aqui como padrão para que sejam desenvolvidos os outros cadastros tá? lembrando que essas funcionalidades essa forma de implementação será discutida lá no ambiente de suporte tá? então poderá sofrer algumas alterações